Well, guys and girls, inspirada no canal de Joe Hane, que não é o Joe Wayne, do ator internacional, ele tava falando a respeito de canais dark, ou backstage, né? Falou que dá muitas views e tal. Ele mesmo, com relação a esse assunto, conseguiu mais de 7 mil views, considerando que o canal dele passou um pouco de 10k agora. Aliás, é um canal que tá crescendo meteoricamente, e eu super recomendo. Vou colocar o link do canal dele aí, na descrição do vídeo. Portanto, nesse vídeo específico, ele fez o top 10 dos canais dark gringos, que deram super certo, e deu dicas de como você fazer um canal dark. Eu vou falar o top 5, que em minha opinião, bomba de verdade. Vamos lá, vai ficar um pouquinho diferente do dele. Em primeiro lugar, em minha opinião, é comida, tá ligado? Esse cara aqui mesmo. Ele pegou a comida de rua, né? As pessoas fazendo a comida de rua, e ele filmou a mão delas fazendo, certo? Então, você pode ir lá, pedir pro tiozão do hot dog, né? Fala assim, tio, posso filmar você fazendo os lanches? Ou não, saindo de casa, fala, mamãe, eu posso filmar a sua mão fazendo a comida? Ou você mesmo fazer a comida e se filmar, certo? Sem aparecer. Esse é o intuito do canal dark, hum? Ó, esse aqui teve 7.823.032 visualizações, hum? Só filmando as mãos dos tiozão e das tiazão lá fazendo o lanche, tá ligado? O segundo nicho é esse aqui, ó. Rapaz filmou chuva, 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 né? E teve, meigos, 28.218.932 visualizações, né? Ou seja, você filmar os arredores, a natureza, sem aparecer no contexto. Tem um outro canal também que eu vejo, que eu sigo, é o Mostra Minas. Ele faz isso também, né? Não aparece, porém mostra tudo ao redor. Nós viajamos pelos olhos dele, hum? Eu super recomendo também. O terceiro nicho é de beleza. Essa moçoila aqui, ela tava mostrando apenas as unhas, né? Fazendo as unhas e tal. E eu não tenho o menor talento pra isso, então passo a vez. Aqui, ó, teve 1.318.024 visualizações, né? Beleza, em geral, hum? Vou ficar mostrando lá pra lá. Eu acho que é um nicho que as mulheres curtem muito, exceto eu. Que eu sou meio ET nessa área, né? Não sei maquiar, não sei fazer unha, não sei nada. Mas é super bom. E a maioria das mulheres tem essa habilidade. Tanto quanto outras habilidades também de reparos, de reformar coisas. Também dá uma super audiência. O quarto nicho é de listas, tipo top 10, top 5, essas coisas todas, tá ligado? Tem até um canal que chama exatamente isso, top 10. E aqui, ele tá falando a respeito das 10 partes mais sujas do nosso corpo, né? Nem sei se isso é um ouvido, não sei o que é não. Parte que eu não identifiquei. Mas tem um cotonete, eu... Eu logo relacionei com o ouvido, né? Aqui, ele teve 2.214.208 visualizações. E o quinto nicho que eu vou falar pra vocês a respeito de canal Dark. Eu confesso que eu não conhecia. É? Time Lapse. Lapse? Lapse? Time Lapse, né? Pierre. Pois é, eu não conhecia não. Aí, John Wayne mencionando. John Wayne. E o Pierre falou, ah, é aquele lance que vai filmando as coisas no decorrer do tempo. Pois é. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Tá filmando a decomposição da carne. Aí vai filmando as mosca em cima, plá, 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 né? E teve 8.914.032 visualizações por enquanto. Ou seja, você coloca a câmera lá e deixa, né? Deixa na planta crescendo, ou na carne se decompondo, ou nas formigas comendo alguma coisa. E aí vai ter, e é um nicho muito poderoso também. Certo? Espero ter ajudado, né? Eu acho que meu canal tá indo... Quã, 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 porque eu apareço. O que vocês acham? Se eu fizer um canal Dark, será que dá um up? Pois, acho que eu tô assustando, pô. Mas, isso aí, eu gosto de interagir olho no olho com vocês. E hoje teremos moelas. Sim, é minha rotina de segunda-feira. Moelas borboleta, certo? Tem que dar uma limpadinha aqui ainda, ó. Tirar esses negocinhos aqui, né? E colocar para refogar e cozinhar na panela de pressão. Moelas no processo de preparo. Com tipola, alho e curry. E hoje também teremos... Meu macarão aló, olha, sim. Ó, coloquei um pouquinho de calabresa, né? Tipola, alho e uns pedacinhos de tomato. Mas esse tomate aqui, ó... Ele tá com uma cor meio duvidosa, porque ele não queria amadurecer, né? E, de repente, ele... Ele, plufity, ficou com essa cor. É igual pessoas. Tem pessoas que nunca amadurecem. Elas apodrecem, mas não amadurecem. Brincadeiras à parte. Esse tomate deu trabalho para consumir. E hoje, eu quero indicar para vocês uma série que eu já assisti. Mas eu super recomendo. Somewhere Between. Basicamente, conta a história de uma mulher que tem a filha assassinada, afogada. Filha pequena. E depois ela vai para o universo paralelo, onde nada daquilo aconteceu, de fato. Ou seja, virou premonição. A série toda, ela fica fazendo o possível para evitar que o desfecho seja o mesmo. Até joga fora a roupa da garota, a roupa que ela estava no dia, tal, né? Na intenção de burlar as leis do tempo. E, enfim, salvar a filha. Esse título, Somewhere Between, uma parte aqui. Meu inglês é tão péssimo que se alguém bater a porta, eu grito... Between! Entendedores entenderão. E hoje vamos com a canção de Oswaldo Montenegro. Eu quero ser feliz agora. Eu já cantei essa canção em meu canal, em outra oportunidade. Porém, como eu estava falando sobre religião, essa letra sintetiza muito bem o que eu penso também, né? Então, vamos lá. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho. Não acredite, grite, sem demora. Se alguém vier com um papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver. Que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral sem merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda chuva em perra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela, eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora. Tem um clipe que ganhou um prêmio, né? Que fez o clipe inspirado nessa música. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vale super a pena, certo? É uma animação.